Olá pessoal, espero que esteja tudo ótimo com vocês, eu vou aqui como eu tinha prometido e o prometido é devido, como eu costumo dizer, cá estou eu, com o vídeo de continuação espero que a coisa corra, vai correr bem hoje, oi pá, viu o som, vamos lá ver aqui o chato, 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 vou colocar aqui o chato aqui, o chato do chat, que é o chat, pronto, só mais um bocadinho, está quase, está quase, está quase, pronto, este chat é aberto, vocês podem participar à maneira, podem entrar em, a falar comigo, sem qualquer problema, vou ter também aqui à frente do meu, de mim o chat, certo, para saber, só ver, para não haver qualquer falha aqui, eu gosto de ter as coisas controladas, ok, eu vou fazer aqui um bocadinho de tempo, vou mostrar-vos aqui uma parte no browser, ok, o que é que se passa aqui, a minha câmera aqui está com a parte de, está com a parte de, está engraçado isto, por causa da cor, está com o Chrome aqui, agora já desapareceu, está bom, pronto, eu vou provavelmente tirar daqui a minha câmera agora um bocadinho, para nós, para vocês poderem ver isto em condições, eu vou falar aqui, eu vou falar aqui um bocadinho sobre, sobre a parte dos, dos AT Tiny, neste caso, o que mais me importa agora, será o AT Tiny 85, que é o que, o AT Tiny que eu tenho estado a trabalhar, e vocês, alguns de vocês, alguns de vocês, tiveram comigo provavelmente ontem no direto, e no direto vocês, foi um direto de duas horas, suponho eu, ou mais, um perdão de tempo, porque foi uma abordagem, uma abordagem mesmo, assim, frontal do próprio AT Tiny, e muitas das coisas eu não sabia, e fui aprendendo, e fui até às 5h30 da madrugada, portanto, foram até às 5h da manhã que eu tive com esta brincadeira, e hoje mais um bocado, mas finalmente consegui saber o que é que se está a passar. Várias coisas, e várias coisas que eu vos vou explicar aqui, vou vos mostrar, vou passar a minha experiência para vocês, para vocês não passarem pelo mesmo, porque há muito vídeo aí na internet, que não está muito correto, portanto, está um bocadinho incorreto, e a pessoa pensa que está a fazer uma coisa, e afinal, a coisa sai, o tiro pela colátria, como se costuma dizer na gíria. Ok, eu vou tirar aqui a minha câmera, para vocês verem melhor, pronto, isto é da parte do, do... Temos aqui uma página brasileira, pronto, os brasileiros, os nossos amigos brasileiros, são muito ricos nestas coisas, ainda bem, e temos as várias placas para programar, com o IDE Arduino, cá está, e... Cá está, esta página aqui, deixa-se parar, isto é o sistema que... Ah, pronto, aqui, é para compra, não interessa... Digamos que, provavelmente, a empresa que produziu isto, possa chamar DigiSpark, não faço ideia, não vou estar... Olha o Ruben, então Ruben, tudo bem, pá, tenho aqui umas coisinhas fiches, entrei, fiz uns progressos muito bons, e já vos, já te vou mostrar, e a vocês que forem aparecendo aí, eu vou explicar, vou passar aqui um bocadinho também os olhos por cima disto, só para dar aqui um bocadinho de tempo, depois eu já vou para a parte prática. Ok, cá está, as várias configurações que existem do AT Timing 85, eu tenho as duas, tenho esta aqui, e eu não vi nenhuma, eu não vi nenhuma, não vi nada a dizer-me que isto, que esta borda é diferente, ou... elas são iguais, ok? A única coisa que acontece aqui, é que aqui tem um regulador com mais, provavelmente, mais capacidade, já viram o tamanho de um para o outro, regulador de tensão, eu francamente não sei para que é que serve o regulador de tensão, por já que nós estamos a falar em 5 volts, deve ser para proteção do próprio AT Timing, provavelmente. Temos aqui a pinagem da borda, esta aqui, enquanto esta tem um micro USB a ligar, para nós podermos programar, esta já tem um USB normal, um USB, sim, suponho eu, USB-A, acho que é USB-A, normal, faz a ligação automática, eu, ontem já vos mostrei, mas vou-vos mostrar daqui um bocadinho, tenho aqui uma série de coisas para vos mostrar, vamos lá ver se eu me lembro de falar em todas, espero bem que sim, e agora quando estava a falar nisso, lembrem-me que tenho aqui uma coisa para vos mostrar também, já pus aqui ao meu lado para não me esquecer, e cá está. Isto é o spin-out, basicamente, o que é que acontece aqui? Nós temos aqui as boards feitas de maneira que a gente possa usar no nosso dia-a-dia, e possa reprogramar o Timing 85 mais facilmente, ok? Portanto, nós podemos usar o Timing simples, sem qualquer tipo de artefacto, portanto, tudo isto que está aqui à volta, não é nada mais, nada menos que são interfaces para podermos comunicar com eles, é óbvio que sim. Pronto, temos uns drivers para instalar, e esta parte é muito importante, portanto, porque ele não instala esta, digamos que estes Steinings não instalam, e eu posso vos mostrar aqui uma coisa, que é assim, pronto, aqui na parte dos dispositivos, eu queria vos mostrar isto aqui, Ok? Ok, temos aqui, e porta de comunicação, deixa-me lá ver se eu vou simular aqui, aqui um aqui, o cabo de USB, eu vou tentar simular aqui a entrada de uma, de uma, eu vou desligar aqui, ok, deixa-me só desligar aqui o meu som, para vocês poderem ouvir a parte da porta aqui a comunicar ok, deu baixinho e eu vou vos mostrar aqui o que é que está a acontecer ela devia estar aqui a criar uma porta basicamente o que acontece com isto eu vou testar aqui outro interface a ver se este interface funciona melhor com este tipo de abordagem deixa eu lá ver ele criou uma porta de comunicação que não está a aparecer aqui agora não sei porquê, deixa eu lá ver se é aqui ah, cá está, está aqui estão a ver aqui o DigiSpark Bootloader pronto, este é o grande problema ou esta é a grande solução para nós podermos ter isto a funcionar portanto, ele desapareceu eu estava a procurar isto no outro lado não é aqui portanto, quando eu insiro aqui uma quando eu insiro aqui eu vou pôr aqui a câmera quando eu insiro aqui um interface destes no meu USB eu insiro e reparem que vai acontecer ele reconhece e aparece-me aqui o DigiSpark Bootloader aqui estão a ver? aqui ele está o rato pronto isto é de extrema importância e vou-vos depois explicar o porquê disto bem temos aqui uma série de temos aqui uma série de pronto, como vêem os nossos amigos brasileiros gostam muito de usar o software em português eu pessoalmente não uso prefiro usar em inglês porque a maior parte dos tutoriais que a gente vê na internet são em inglês principalmente os que a gente apesar de haver muito tutorial em brasileiro é espetacular mas não se sentam nós aqui na Europa somos um bocadinho mais virados a ouvirmos o inglês mas também como é como é óbvio temos muita muita malta olha o Nuno Silva Nuno oh boas ai Paulo com lenta grande que giro muito bem estou a brincar Nuno estou a brincar pronto pronto o pessoal já se vai reunindo aí o que eu estava a dizer é que eu pessoalmente ouço muito o tutorial em inglês vai aparecendo um outro tutorial em português brasileiro também muito bom temos aí alguns canais espetaculares mas pronto como é óbvio a maior parte é tudo em inglês e então eu não instalo nada em outra língua sem ser o inglês não sei se acontece isso com vocês mas eu eu faço isto bem eu posso-vos depois dar aqui não sei se alguns de vocês trabalham com a parte do eu vou tentar deixar um link para um fecheiro de texto onde eu tenho aqui a parte das dos URLs portanto os links especiais para podermos ir buscar os drives e buscarmos os drives não para podermos ir buscar as livrarias e os programadores digamos as boards para podermos trabalhar com o sistema que neste caso será o Tiny85 e então aí eu vou-vos dar depois acesso ao fecheiro vou-vos mostrar aqui uma coisa que é isto assim eu estou aqui com problemas aqui com mais uma das livrarias pronto é como é e eu vou-vos explicar também o que é que vai acontecer atenção que ontem eu estive até às 5 da manhã aqui ou fui meditar às 5 da manhã portanto é só para vocês saberem que a coisa correu pá estava com tive fiz uma série de experiências enquanto não fizesse não conseguia descansar e não conseguia dormir portanto tive que fazer mesmo hoje de manhã foi complicado bem quando nós vemos aqui a parte do file vemos aqui a parte das preferências o que é que acontece como veem eu tenho em inglês não é nós podemos escolher aqui a língua que queremos mas pronto nós temos aqui os additional board manager os RLs additional board e nós temos aqui uma série eu antigamente vinha aqui colocava isto à unha mas agora desta vez não já vou aqui dentro deste abrimos esta janelinha e podemos fazer isto ok podemos esticá-la eu vou desligar aqui a minha câmera para poder-vos mostrar e às vezes confundo-me aqui com os ratos pronto o que é que acontece eu tenho aqui os packets os packets os links os URLs para podermos ir buscar uma série de coisas então eu posso depois fornecer tudo isto que vocês podem colocar aqui e com este pack que vocês têm aqui tem tanto o SP32 como tem o SP8266 tem depois aqui os timings aqui as novas versões de timing temos aqui este aqui também já não me lembro o que é isto esta e esta vão buscar fecheiros ou vão buscar boards e que são muito importantes eu já já vos vou mostrar o que é que eu quero dizer com isto isto é muito importante posso receber este fecheiro e é um fecheiro bastante completo pronto eu vou então ao que importa aqui está uma série de está uma série de blá 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 e está aqui a informação que de facto eu queria vos passar eu queria vos passar também isto aqui é pinagem pinagem do 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 tiny85 é bastante é bastante não vale a pena ter isto vale mais estar assim pá é bastante compreensiva é fácil de ver o que nós temos aqui portanto o reset a parte do reset temos o ground aqui no 4 o vcc de 5 volts aqui no 8 ele também trabalha com 3.3 volts portanto não há problema e depois temos aqui o pino 0 e pino 1 que são os pinos de informação são os firmes que vão ser utilizados para maior parte das montagens que a gente vai fazer e são estes aqui que vão interessar este aqui este aqui o pino 7 pino 2 é usado também para a programação basicamente ele usa estes 4 pinos aqui deste lado e depois o reset e o ground portanto 7 pinos só para ser programado não precisa de mais nada eu queria vos mostrar uma coisa há aqui umas quantas páginas que eu estive aqui a ver e agora queria ver se encontrava ah pá ah cá está foi nesta página que não tem se fez luz e foi aqui que eu consegui ah ontem descansar um bocado por causa disto e tem a ver com a parte dos ah dos timing ok eu vou vos mostrar aqui uma coisa muito rapidamente nós quando abrimos aqui a parte do quando vamos escolher a borde ok nós quando carregamos vamos à procura do 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 ele carrega todos estes exemplos e vocês veem aqui que nós temos o ATtiny 25 45 ou 85 nós podemos escolher o que queremos com esta com esta configuração e agora vou vos mostrar algo eu vou tentar ver eu não planeei nada disto isto vai ser à medida que eu vou falando vocês vão vendo eu vou vos mostrar agora aqui uma coisa eu tenho aqui uma série de de porque ir aqui ok eu queria vos mostrar uma coisa que é isto eu tenho aqui uma coluna de som e vou ligar aqui uns cabos que eu tenho aqui nem vos estava a mostrar vou ligar mesmo assim a tipo as três pancadas só para fazer aqui um teste ok vocês já vão saber porquê ok vamos aqui por um bocadinho de áudio e cá está oi já desliguei alguma coisa não quase desliguei cá está o que eu vos queria mostrar não se atrapalha muito com esta confusão isto vai por partes o que interessa é isto agora que está aqui eu tenho duas montagens na minha breadboard são duas montagens aqui e eu vou vos mostrar a primeira e depois passo a explicar este é o meu triunfo de muitas horas de labuta cá está pessoal eu vou aproximar para vocês verem melhor cá está a trabalhar ainda falta aqui uma coisinha ou outra mas ok já morri morri outra vez e vai acabando as minhas vidas e aí a nave pumba matei ela em cima só falta este oh bandido tumba ganhei passei de nível bem pessoal era isto que eu vos queria mostrar eu vou desligar aqui o áudio que não vale a pena estarmos aqui basicamente o que eu tenho é o resumo de muitas horas de trabalho e eu vou explicar as experiências que eu passei e vou vos mostrar o que é que está a passar a primeira coisa é o seguinte eu mandei vir opa mandei vir alguns os tiny 85 mandei vir alguns eu este aqui queria experimentar pois à parte que eu me inverti a polaridade ela aqueceu como eu estava com medo que tivesse a variar mas mandei vir quatro destes e não quatro não cinco acho que foram cinco acho que foram cinco e o que é que acontece nenhum deles trabalha pessoal é qualquer coisa de frustrante o que é que se passa aqui aqui é qualquer coisa de frustrante pessoal ver toda eu só estou aqui a compor aqui isto ver um trabalho de montes de horas sem saber o que está a passar num processo de aprendizado onde nós vamos à internet e toda a gente aponta para um lado e nós não conseguimos realizar o que queremos e começamos a pensar o que é que se passa aqui os arduinos uno que foram vistos na parte que eu vi em geral nos era o arduino uno na programação era o arduino uno anterior a este e eu estava naquela será que o arduino uno é diferente será que a maneira de programar é diferente mas não não era nada disso o que se passa é pura e simplesmente o seguinte vocês se repararem aqui eu vou aproximar mais a câmera eu vou vos mostrar os interfaces que eu já fiz há muitos anos e que eu usei muitas vezes basicamente esqueçam esta pinagem esqueçam o uno portanto o uno está aqui numa montagem portanto esta parte aqui estes pinos que estão aqui estes dois e estes aqui fazem parte da programação e estes aqui toda esta parte aqui que vocês veem aqui fazem parte do interface da eu vou vos mostrar o desenho antes de continuar portanto eu vou vos mostrar aqui cá está este é o desenho que eu usei e basicamente o que vocês veem aqui é o que está a fazer o que faz com que o Space Invaders trabalhe um OLED com o SSD 306 que é aquele normal que eu já vos disse que a Mouser tem a vender super barato tem o Tiny aqui 85 tem um speaker um potenciómetro neste caso 50 capas e tem depois um switch aqui nada mais nada menos aqui diz o clock do interno de trabalho portanto é isto que está a trabalhar reparem bem o que a gente consegue fazer com isto consegue meter isto num sítio super pequeno sem grandes problemas então o que acontece aqui está a parte onde eu comecei a como é que é de explicar a desenvolver ou a conseguir ter alguns resultados eu cheguei a um ponto que diz assim bem eu não posso continuar assim eu tenho que testar fora da placa tenho que testar fora da placa e não só tenho que testar fora da placa os micro os componentes SMD e tenho que testar também estes aqui na placa SMD o que é que acontece os primeiros resultados não foram assim muito satisfatórios porque tem alguns erros e algumas experiências e tal estes aqui os normais não funcionam não funcionam nenhum deles é reconhecido ele está configurado está bem configurado basicamente o que é que eu fiz retirei o Tiny SMD daqui da placa e já vos vou mostrar também a maneira como eu fiz um processo também que eu criei porque na altura que eu comecei com essas coisas não havia os processos que há agora com os nossos amigos chineses não havia nada nós tínhamos que fabricar muitas vezes as nossas ferramentas então basicamente eu tenho aqui um interface com um suporte e que nós podemos colocar aqui e usar a placa para programar os nossos Tiny sem ter que usar os bootloaders do Uno com o Uno com o Arduino ok esta foi a primeira modificação que eu fiz depois vou-vos mostrar uma peça que é composta vocês vão se rir provavelmente mas pronto esta é uma peça fabricada por mim eu não sei quantos anos tem mas tem muitos anos basicamente é uma parte de um suporte quinado porque isto é daqueles suportes mesmo à séria não é aqueles suportes agora que a gente compra chineses que não valem nada é um suporte quinado que está aqui um pino já se partiu isto tem isto é capaz de ter sei lá 20 e tal anos e o que é que eu fiz basicamente peguei numa altura havia uns circuitos integrados quadrados que vinham equipar algumas televisões e tal e eu numa placa que tinha variada por isso simplesmente retirei uma parte soldei aqui na parte colei na parte neste circuito de cobre na parte de um circuito que era uma placa de circuito impresso com os pinos aqui com os outros pinos todos os cabos estão a ligar separadamente para eu poder programar à vontade depois tem estes limitadores para manter o chip aqui dentro portanto quando o chip entra aqui ele não vai sair daqui e depois eu não consegui na altura que fabricar não havia impressora estreia de ainda nada basicamente arranjei esta peça feita de uma daquele de um plástico especial com toda a pinagem toda a parte da ranhura dos pinos aqui não sei se eu consigo que isto foque cá está assim e com esta ranhura para quê? para que isto entrasse aqui assim desta maneira entra aqui fica aqui e então depois o que é que há? há uma mola muito simples estou a ver que vai fazer este trabalho aqui portanto ele trabalha depois assim eu vou afastar um bocadinho e não consigo ver nada pronto este é o processo que eu tinha para ler os meus componentes SMD era assim que eu fazia não tinha outra maneira tinha que ser assim e mais tarde só mais tarde mais tarde mais tarde que surgiu esta pinça que eu consegui da 3M e se vocês repararem está aqui o chip está aqui o AT-Tining 85 aqui colocado ok ele está aqui colocado porque porque está num interface portanto isto é outro suporte quinado que está ali de 8 pinos que está ali portanto é como se o chip estivesse ali na breadboard e está com este cabo porque esta pinça é para nós podemos ler os chips nas placas de circuito impressos nas boards nós conseguimos ler sem o retirar muitas vezes eles davam essas leituras foram utilizados para ler muitas memórias de telemóveis etc nos tempos quando começaram a aparecer os nokias e tal mas mais não falo pronto ok então o que é que acontece eu surgiu-me vários problemas eu vou já programar eu vou já tentar eu podia programar aqui mas se calhar não vou fazer isso mas o que vai acontecer é o seguinte eu vou vos explicar como fazer eu vou tentar programar um chip desse e vocês vão ver que isto vai dar vai dar problemas uma das coisas também que me chamaram a atenção ontem e que eu tinha visto mas afinal não tinha visto tão bem tem a ver com as ligações USB eu vou vos mostrar aqui mas não falo claro que não Ruben foram tempos fichos espetaculares que eu fiz tudo a bem da ciência nada a favor do dinheiro era só foi na altura que havia aqueles desbloqueios telemóvel e tal foi uma coisa espetacular foi uma altura muito boa pronto o que é que eu vos queria mostrar ah os testes que eu fiz eu experimentei estas bordes e vou vos mostrar aqui ah o processo de como eu consegui chegar à parte da programação do do meu do meu menino para aí deixa-me lá ver eu tenho aqui uma série de coisas abertas portanto eu vou ver se consigo esta aqui é o qual esta aqui é o blink blink este não está a trabalhar não vou usar este este aqui é o arduino ah este é o arduino este é o arduino também não eu quero usar um outro espera aí ok pode ser este blink porque não o que é que acontece nós se nós carregarmos nós conseguimos carregar ao contrário de algumas das ao contrário de alguns alguns programas que estão feitos mesmo para o ATtiny nós não conseguimos nós não vamos como é que é explicar nós temos programas que são preparados para o ATtiny para ser programados diretamente através do bootloader e com o arduino ou não e temos outros que são programados diretamente no ATtiny podem ser programados só que se nós tentarmos programar se eu tentar programar através da placa destas placas de desenvolvimento que vocês veem aqui portanto vocês veem aqui que são aí está em focagem manual portanto este tipo de placa eu posso mostrar aqui pronto se nós usarmos esta placa aqui este tipo de placa ou este tipo de placa aqui ou ainda outros da de fruta acho que este são assim mais rodondinhos isto é tudo a mesma coisa ok isto é tudo a mesma coisa tem os mesmos pinos provavelmente este tem mais pinos configuráveis e tal mas os pinos importantes estão todos aqui e então o que é que acontece se nós tentarmos programar o nosso Space Invaders diretamente aqui eu já vos vou mostrar como é que se faz vai dar erro porquê? porque ao fazer isto ao programar isto o espaço que ele ocupa é um bocado grande então nós temos temos que pegar e passar pelo por aqui pelo Bootloader e pelo Uno para fazer digamos provavelmente ele deve fazer uma compressão assim e isto fica a trabalhar portanto ele fica a trabalhar agora queria vos mostrar através daqui se calhar de um exemplo novo e se calhar não mexo já neste venho aqui buscar um new ok e vamos buscar aqui a parte de um sample aqui básico fazer o blink ok ontem também ontem cada vez que nós ok onde é que ele foi parar onde é que foi parar o blink o problema é este o problema é que cada vez que há um fecheiro novo ele vai parar no segundo não o tenho aqui ok não é este espera lá um bocadinho pessoal que isto baralhou-me aqui as voltas todas que bonito e aqui ok onde é que eu tenho isto ele tinha que ter criado aqui um fecheiro novo e provavelmente criou acho que vou ter que fechar aqui um deles mas se eu fechar ele vai criar na mesma ah está aqui o blink ok está aqui pronto este blink está guardado aliás estava aqui aberto e por isso eu coloquei para eu conseguir ler no tiny tive que colocar aqui a parte do pin mode a zero há uma outra instrução que pode ser colocada aqui que eu vi ontem mas vou ser sincero não tomei muita atenção a programação não é muito mais forte eu consigo ir por next por tentativa e erro e fazer epá isto faz next aqui vamos experimentar mas vou ter que aprender muita coisa disto então o que é que acontece nós quando vamos programar isto e se formos programar com o ATTine 85 ok e se eu pegar aqui na minha ficha desculpem lá que a minha câmera de vez em quando se liga e se eu em vez de ter aqui esta câmera vou ter a outra porque é mais importante agora a outra que esta vamos lá ver se eu vos consigo mostrar isto vou tentar pôr a câmera maior vou pôr aqui embolos foi no C. não é este é este não eu não quero fechar esta janela depois vai me dar uma trabalheira enorme portanto será este também não é embolos para isto onde é que está a estupar é o blink está aqui pronto está aqui está por aí agora vou pegar aqui na janela vou aumentar aqui a janela para vocês tentarem verem melhor pronto assim está melhor oi está a acontecer ok ok houve aqui uns blá blás pronto cá está esta uma das coisas importantes que vocês têm de ter em conta é os cabos que usam para fazer este tipo de comunicação se o vosso computador estiver ao pé de vocês o que eu vos aconselho é se vocês forem pessoal muito técnico gosta de fazer este tipo de coisas é fazer como eu fiz virei o computador ao contrário basicamente e tenho as fichas viradas para mim e ponto final só que está ali debaixo da mesa e eu não consigo eu estive a fazer testes e tive que experimentar vários cabos e fui buscar um cabo de USB que funciona a mil maravilhas portanto há cabos USB que não vão funcionar ok pronto o que é que acontece aqui se eu como eu escolhi agora o timing ok eu tenho aqui as coms e se vocês repararem as coms que estão aqui são coms pré-definidas não são as coms do meu timing querem ver uma coisa uma coisa vou tentar ver se vocês ouvem aqui eu vou ligar aqui isto assim ouviram? ok ele ligou está reconhecido pelo computador aliás onde é que tenho isto aqui cá está ok mas isto é um bootloader isto é um USB mas é um USB diferente se eu vier aqui se isto fosse uma porta normal eu quando venho aqui eu tinha que ter aqui uma porta a mais e não tenho estes timings estas placas não funcionam desta maneira como é que funcionam? depois eu vou vos mostrar eu vou retirar aqui outra vez o USB e eu vou carregar porque só depois de eu ver aqui esta parte desta página aqui eu vou desligar outra câmera para vocês verem é que eu venho por aqui abaixo e vejo a parte de instalação dos drives nós temos que instalar estes drives eu também posso pôr o link dos drives se vocês quiserem eu venho por aqui abaixo e vejo este nome que este nome já me tinha aparecido este digit stamp pá não é isto que eu quero não é isto que eu quero pá andei aqui a lutar com isto até que eu cheguei aqui porquê? por causa desta frequência 16.5 esta frequência 16.5 pelo visto é uma frequência de default do próprio timing ok ele trabalha neste tipo de frequência foi aqui que eu fui buscar porque eu não tinha eu queria e não tinha no outro lado então o que é que aconteceu? lá vou eu outra vez andar atrás da rolha está aqui pronto o que é que aconteceu? eu vim aqui e vim buscar depois de carregar de ir à procura das boards apareceu-me aqui as boards como vocês veem há boards que nunca mais acabam onde é que estão as outras? já passei de certeza absoluta onde é que elas estão? está aqui estão a ver aqui estas boards que estão aqui neste ponto são as boards do Digistamp e cá está o Digistpark que nós falamos ao bocado eu ao carregar isto vocês reparem que eu tenho aqui isto carregado não tenho de grandes configurações a única configuração que eu tenho aqui é a parte de colocar o Arduino ASP para o AT-Tiny-Core portanto eu venho aqui em vez de colocar aqui no Arduino ASP eu venho aqui e venho colocar aqui desta maneira dá mais compatibilidade portanto é mais compatível olá Rodrigo tudo bem contigo? ontem foi até às 5 da manhã mas consegui pronto consegui aprender uma coisa que é o que eu mais gosto de fazer o que é que acontece? nós venhamos aqui nós temos as mesmas portas mas reparem o que é que vai acontecer eu vou tornar a ligar aqui a minha câmera eu vou tornar a ligar o meu USB vão ouvir ok? não sei se deu para ouvir mas ouviu-se aqui o pouquinho tiradinho de reconhecimento mas se nós viermos aqui novamente como eu vos tinha dito às boards que a board a com devia aparecer aqui vocês não veem aqui com nenhum porquê? porque é simples eu vou fazer aqui só o compile está feito o compiling daqui do nosso programa e agora se eu carregar eu vou desligar a placa ok? desliguei e agora se eu carregar isto para programar olha o que vai acontecer eu tenho está-me a dizer aqui vou ver se ponho isto em grande para vocês verem como assim não dá tem que ser grande ou tão grande assim bem não sei se conseguem ler aqui mas aqui diz-me que eu tenho um timeout ele está à espera do device porque está a fazer o time running o Disney Spark Uploader ok? e no momento em que eu fizer isto tenho 60 segundos reconheceu e reparem o que é que vai acontecer pau já está programou o meu timing está programadinho e esse não faz o blink mas eu vou experimentar vamos experimentar aqui o tabordo que eu tenho aqui que eu sei que faço é bolas não é esta que eu queria nem era esta assim que eu queria fazer eu posso deixar esta aqui acho que tenho o blink a zero não tenho aqui tem ok eu vou colocar aqui o cabo e agora vou buscar esta borde que funciona às mil maravilhas e eu vou colocar aqui ah não antes de colocar vou correr aqui outra vez vou fazer o upload cá está aparece uma mensagem a dizer que eu tenho 60 segundos vou fazer agora vai carregar já está não faz o blink ok ele devia fazer o blink olha como ela anda não sei porque desta vez não fez mas pronto ela está carregada o blink está carregado há uma outra instrução para eu fazer isto eu não sei se tinha vou tornar a desligar a minha board vou tornar a carregar isto e vou tornar a fazer isto deixa eu ver se funciona hum não um malandro ok não funciona ficou 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 eu não vou perder tempo aqui com isto apenas faço aqui vou fazer outra vez só mais uma vez estou a piscar espera aí será que este aqui aceita isto não me parece deixa eu lá ver pois aqui dá erro ok eu tinha que dar aqui uma ordem de comando aqui em cima que eu sabia o que era mas pronto não interessa o que é que acontece aqui o que é que eu vos queria explicar com isto tudo nós conseguimos programar portanto o nosso o nosso timing desta maneira que eu estava a falar e deixa eu ver se eu não me perco ou fui à meada com isto tudo eu posso pegar aqui e vou vos mostrar outra vez aqui uma coisa que é isto assim eu posso vir aqui com estas placas que antes não funcionavam estas aqui e vou colocá-las e elas estão a funcionar ok antes não estavam a funcionar duas razões que não estavam a funcionar ok isto é o meu isto é o meu USB duas razões porque não estavam a funcionar sério ah é isto mesmo que eu vos queria dizer uma delas é o nosso cabo os cabos USB são muito importantes se não tiverem como deve ser no iPods e reparem vou tentar programar aqui na mesma esta eu vou correr a compilação cá está está à espera vamos lá aqui já está já correu pronto a placa está programada se eu agora colocasse aqui no pino 0 um LED ele ia começar a pescar não vou fazer isto não vale a pena portanto eu já consegui como vocês veem para programar estas placas não é pelo pelo Arduino pelo timing pelo timing aqui na parte tem a ver com os boards portanto não é na parte do timing não podem programar este timing é para ser programado pelo bootloader com o Arduino 1 agora o que é que acontece como eu vos tinha dito eu posso programar infelizmente todos estes estes componentes onde é que eles estão todos integrados é uma porqueira são uma porqueira nenhum deles está a funcionar nenhum deles está a funcionar pessoal nenhum deles porque o que é que acontece ele não está a dar o erro ele não está a dar o erro que estava a dar antes que eu já consegui ultrapassar essa parte eu vou vos mostrar uma coisa pronto eu vou pôr o timing 85 aqui está colocado ok eu agora vou pôr aqui um bocadinho mais perto e agora o que é que faço eu tenho aqui entre os pinos reset e o pino e a massa um condensador de 10 microfarads este condensador é para quando for não é para o bootloader é sim quando for programar aqui o timing e o que acontece é o seguinte este é feito para que ela ela não faça o reset automático portanto vai fazer com que esta condição ter aqui o condensador vai manter o arduino a funcionar sem fazer a zeneira quando está a programar o chip ok portanto eu vou desligar aqui o condensador vou também tirar o mais e o menos pronto assim e agora venho aqui a parte do bootloader se eu encontrar no meio da tralha arduino está aqui ok pronto o que é que nós fazemos aqui basicamente é assim nós podemos ligar o nosso arduino através podemos isso da porta USB já pode ser ligada neste momento eu tenho o meu arduino isolado do timing portanto não está não está a comunicar com ele não tem alimentação não tem nada pronto eu vou ligar aqui o meu arduino ok está ligado apenas estão aqui as partes de programação mas não interessa para nada agora o que é que acontece eu venho aqui à parte do eu não sei se posso pôr isto um bocadinho maior se calhar não esperem um bocadinho a ver se está para pôr um bocadinho maior a ver se vocês conseguem ver um bocadinho melhor a cena e eu ponho aqui venho aqui à câmera e reduzo ligeiramente a mão assim pronto eu venho aqui para fazer o bootloader para carregar o bootloader para dentro do nosso menino o que é que eu vou fazer simples espera aí vou também pôr aqui a minha câmera ok aqui a câmera em baixo eu gosto de vocês me vejam para não estarem assim pronto é pá isto é uma maravilha software à maneira se às vezes vocês quiserem saber que software eu uso é o XSplit eu tenho a versão paga mas a versão grátis dá até 4 câmeras ok qualquer coisa assim 4 cenas portanto isto é uma RG é espetacular pronto para programarmos o bootloader para podermos programar o nosso tiny o que é que nós temos que fazer primeiro tudo temos que vir aqui ao file podemos vir fazer desta maneira não há problemas podem fazer ao contrário vamos aqui aos exemplos e vamos programar aqui o Arduino ISP ok isto carregou o Arduino ISP e agora vamos aqui às tools e vamos buscar a board e a board é a nossa board vocês sabem perfeitamente qual é Arduino Uno pronto cá está agora só temos que vir aqui e buscar a COM vocês veem que como eu liguei agora a pequena parte do Arduino e apareceu uma porta onde ele está ligado ele já sabe que é o Arduino que está aqui ele vai para a porta para a COM9 a COM9 e então o que é que acontece nós temos aqui o bootloader carregado e nós vamos fazer o seguinte vamos agora temos tudo temos a parte temos a COM ah temos aqui agora que vir ao tal ao programador a parte do programmer e temos que pôr também a tal opção nós podíamos colocar a opção aqui as está aqui tanta coisa aqui que às vezes me aqui Arduino ISP mas não como vamos programar um ATtiny podemos escolher logo esta função que dá mais é mais compatível para não dar erro então o que acontece temos aqui tudo muito bem temos a parte da COM temos o Arduino 1 e nós vamos carregar agora o nosso bootloader ok carregamos para fazer o upload está a fazer o uploading aqui as luzinhas vão pescando à medida que ele vai done pronto já está ok já está nós agora podemos desligar à vontade e atenção que é outra coisa que eu vi nos vídeos vocês não acreditam mas eu vi muito vídeo e não vi em nenhum deles essas explicações intermédias que dão uma confusão do que era vocês podem desligar à vontade aqui o Arduino ok podem desligar à vontade não há qualquer problema isso nunca vi em lado nenhum agora o que é que é nós temos a pinagem que eu já vos tinha mostrado não vou estar agora a mostrar-vos na mesma em que está ligado basicamente os pinos o pin 1 está ligado ao reset que é o 10 portanto por defeito o bootloader malta maluca vocês são fixos o bootloader o reset está ligado não é o reset do próprio Arduino portanto não é esse que vai interessar agora pronto o que é que acontece vamos pôr aqui maiorzinho portanto o reset que está aqui deste lado não é esse ponto que nós vamos precisar nós vamos precisar é do pin 10 portanto o pin 10 já que vai ser o reset ao tanning portanto temos o 11, 12 e 13 que basicamente são o pino 5, 6 e 7 ok é 11, 12, 13 5, 6 e 7 portanto o 5 ao 11 o 6 ao 12 e o 13 o 7 ao 13 ok basicamente isto é muito fácil depois vimos aqui ligamos 5 volts ligamos o ground e logo a seguir e logo a seguir pegamos no condensador já está todo amarrotado 10 microfarads qualquer voltagem tem 63 volts e o negativo que está com o negativo fica ao ground e há aqui uma parte uma das conexões que diz é a terceira a primeira não tem nada tem 5 volts a terceira diz reset portanto é o reset e tem o ground logo em baixo portanto colocamos aqui este condensador para que? para que o para que o Arduino não faça o reset automático e de cabo disto tudo pronto neste momento eu tenho tudo ligado e agora que faço eu posso ligar o meu Arduino está ligado pronto vou vir o pim 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 ainda bem o que é que eu venho agora fazer? bem eu vou agora fazer um exemplo isto está tudo aqui tudo da maneira eu venho aqui e vou fazer examples examples ok examples e vimos aqui a parte do basic do logos basic e temos aqui o blink ok blink abre uma nova janela portanto isto o Arduino o Arduino é fixe abre a janela isto é por demais pronto cá está o blink eu vou mudar outra vez isto para zero eu tenho pena não ter apontado a linha de comando que o outro disse no vídeo mas eu não vou estar agora à procura porque eu vi tantos vídeos e provavelmente sei qual é o vídeo mas não vou perder tempo coloco isto a zero e está a andar de moto e como eu tenho aqui agora o blink eu vou programar o meu menino eu tenho aqui o meu menino todo preparado ele está aqui está com o bootloader ligado se está tudo preparado eu agora vim aqui ok e vim a mudar isto para que? para o ATmini 85 portanto eles são vários aqui agora vou confirmar se tenho o 85 escolhido está aqui o 85 os mais novos esta versão mais nova já traz logo o 85 por default temos aqui os 16 MHz epa eu posso pôr aqui 8 MHz de clock isto não é muito importante se der erro a gente pode repetir depois e cá está temos a COM9 se isto ocorresse agora tudo bem pessoal isto agora se o meu chip estivesse a funcionar e se calhar dala agora aqui o Amok e comece a funcionar e passe-me a vergonha de caramba estava tudo bem eu faço assim eu faço aqui o Burn Bootloader e agora ele vai tentar e cá está o erro que me dá sempre portanto meninos isto é o que se passa com os meus chips o meu chip está nesta miséria ok mas nós vamos fazer outra coisa ok eu não ia fazer mas vou fazer eu e o pessoal não viu aí eu vou mostrar para a malta que não viu não estava no início eu vou mostrar a maravilha que eu consegui ontem e eu vou fazer aqui a experiência só por causa de vocês eu vou ligar e cá tem o Space Invaders uau e funciona e tudo pessoal uau é pequenino mas funciona e dá som eu agora que não tenho aqui ligado eu vou ligar não dá desliguei alguma coisa ui está dado a som já morri isto está só vou morrer vou morrer vamos deixar morrer vá morri o que? o que é que eu eu comprei aqui o que? os chips são chineses pá tu estás à espera do que? pronto eu por bem da ciência e como eu já tinha explicado há bocadinho esta secção isto são duas secções digamos que o programador estão duas duas cenas montadas aqui na minha breadboard então está a parte de programação do Uno e tem esta parte aqui toda aqui esta parte aqui que é que é a parte onde está o o nosso menino a trabalhar e está aqui nesta ligação que eu vos tinha mostrado antes de eu fazer a programação que eu vou fazer eu vou vos mostrar o que é que eu fiz aqui na board eu peguei numa board como eu vos tinha dito e retirei a board é igual a esta e retirei o tanning daqui da board como é que eu fiz? eu vou vos mostrar uma coisa pessoal que eu tenho todo gosto em vos mostrar algo que eu tenho feito há muito tempo porque como eu tinha explicado no princípio do vídeo nem toda não é que o mundo não era como é agora com os chineses e tal o mundo era bastante mais complicado e eu vou vos mostrar o que eu tenho aqui eu tenho aqui uma ponta uma ferro 1JBC de base regulável que tem 30 anos se não for 30 20 e tal 20 e tal anos tem há muito tempo ele continua a coisa boa que isto tem é que como vocês veem aqui já está já tirei a esponja que estava aqui as pontas estão sempre 5 estrelas as pontas estão sempre 5 estrelas eu gosto imenso disso então o que acontece como nós tínhamos que retirar circuitos quando eu fazia a reparação portanto eu dei muito tempo a assistência eu tive a dar assistência à Sony muito tempo tive um decente de assistência e eu tinha que retirar muitas vezes os chips que eram caríssimos não reparávamos o componente tanto as televisões como o resto como os vídeos como as câmeras etc e nós tínhamos que retirar os chips a reparar o componente e eu tinha muitos chips que eram chips que eram provavelmente problemáticos ou precisava de testar para despistar-se estas avarias e eu conseguia tirá-los dos circuitos e recolocá-los eu estava a ver se tinha aqui uma placa tinha aqui uma placa deixa eu ver se esta tem um chip desse para vos mostrar não acho que não não, não tem aqui já foi não sei para onde eu pensei que tinha aqui a placa comigo mas não tenho portanto não vos consigo mostrar tinha que me chegar aqui à frente a minha cadeira anda sempre aqui armada em si que esperta ok e o que acontece desculpem lá este bocadinho o que é que acontece nós para retirarmos os chips eu usava isto que tenho aqui eu vou puxar um bocadinho portanto isto foi home made a primeira coisa que eu vos vou mostrar vou vos mostrar uma coisa que eu adquiri da JBC também que me custou os olhos da cara na altura isto basicamente era para retirar chips isto entra aqui a ponta do ferro e depois tinha aqui esta cena de acionar depois isto entrava eu estanhava toda esta parte colocava no chip antes estanhava o chip toda a volta metia ali um fluido que eu tinha colocava lá dava ali uns movimentos tac o chip saia eu fazia assim fazia assim toco e o chip saia limpinho mas o problema é que depois os chips começaram a ter outras formas e então veio a parte da invenção portuguesa primeira invenção uma ponta da JBC que custa um porradão de dinheiro esta altura acho que custa 7 euros ou 5 euros não se faz ideia mas pronto olá Filipe boa noite e então o que é que acontece eu pegava eu peguei e fiz esta ponta e como eu precisava de mais fui fazendo então isto sai dos tubos dos frigoríficos olha aqui o filtro está mais outro aqui este aqui para chips maiores tenho esta aqui para chips para circuitos integrados este é só para um dos lados como vocês veem tenho aqui uma série delas todas estas pontas foram feitas por mim e como veem está aqui algum dinheiro porque eu pronto eu chegava tenho um amigo meu que trabalha em frio e ele soldava-me aqui a bronze soldava-me as pontas cortava-me a ponta do JBC e ficavam assim isto são tubos de co e o único que foi comprado digamos foi mesmo aquele que eu vos mostrei o mais simples que eu tenho e o mais usual agora é como eu não quis gastar mais nenhuma ponta tenho aqui uma ponta normal e tenho aqui o que eu uso para retirar este tipo de circuitos integrados SMD de 8 com 8 pinos portanto ele encosta aqui assim desta maneira este tem-se o chip coloca-se aqui e nós eu vou fazer isto para vocês verem porque eu não queria estar a desprogramar o que eu tenho ali então vou tirar um destes e vou-vos mostrar como é que eu faço o processo ok basicamente é assim eu vou tentar eu uso esta ponta mais larga para ter mais calor mas eu não vou precisar o que eu vou fazer é como é que nós fazemos isto vamos programar aqui um novo depois eu torno a polo na placa não tem problema nenhum a primeira coisa a coisa mais importante que nós temos a fazer é pegar como eu vos disse o JBC tem sempre a ponta 5 estrelas ok nós vamos tentar aqui e vamos pegar aqui e vamos estanhar o chip também vos queria dizer que eu nunca usei este tipo de coisas é a primeira vez que estou a usar agora eu tenho outra coisa aqui também que eu vou pôr aqui do fumo vocês não veem mas eu vou colocar aqui ao pé de mim porque são muitos anos a trabalhar com isto e basicamente é uma ventoinha de computador que está aqui com um filtro de um exaustor pronto vê-se aqui um bocadinho mas pronto ok agora vou estanhar a outra parte também porque é que eu estanho isto como veem o fumo vai todo para lá porque é que eu estanho isto porque a minha solda é uma solda de confiança também comprei olha se vocês quiserem tirar o número foi na mosa esta solda tem chumbo ok tem portanto eu uso logo com com fluido dentro da própria solda em vez de estar a pôr fluido como alguns fazem e tal eu não gosto muito disso pronto neste momento eu tenho o meu o meu chip todo circuitado e agora vou remover aqui a parte a ponta que está quente ah eu não preciso que era eu não vou remover nada agora estava distraído eu ia meter a outra não eu vou deixar ter esta que está quente não vou fazer isto vou deixar ok bem bem colocada e agora coloco aqui isto assim apertar antes que ele comece a aquecer agora vou esperar um bocadinho vamos lá ver se ela aquece ela deve aquecer rápido vou fazer o teste aqui da temperatura já está ok já está a aquecer pronto agora vou retirar o chip daqui porque eu prefiro trabalhar com ele à mão deixa-me lá ver se tem aqui uma pinça de pus para tirar ok eu sei como é que ah outra coisa que vocês devem ter atenção é quando estão a tirar chips desses saber qual é a posição dele maior parte das placas circuito impresso tem o pino 1 marcado mas tenham atenção agora há um processo muito simples de fazer que é pegar no telemóvel tirar uma fotografia antigamente tinha que apontar tudo à mão agora agora vamos aqui tentar ver se vocês veem aí é só chegar aqui e fazer isto já está pronto cá está o chip tirado por acaso ficou aqui um dos pinos em curto ainda está mas não está mal depois já já limpo pronto já está pronto e entretanto a placa ficou perfeita agora o que eu vou fazer depois a seguir é alisar tirar a solda que está aqui passar um bocadinho de álcool isopropílico só um bocadinho que agora o álcool é preciso só pode ser um bocadinho e mais nada pronto a placa ficou sem isto entretanto vou mudar aqui a ponta outra vez vou chegar a câmera um bocadinho para cima agora vocês já viram este processo arcaico mas que funciona as minhas maravilhas vou tirar isto que está quentinho mas afinal já tenho aqui a ponta a funcionar e vou em princípio vou pegar e vou fazer isto aqui ok não queria ir buscar ali ah já está pronto ok já tirei bem o que é que acontece agora agora vai acontecer outro milagre vou brincar agora vamos pegar aqui no meu interface vou pegar no chip que eu tenho aqui o chip está aqui colocado eu vou tirá-lo deixa-me ver esta parte o verde ou mais neste caso vou tirá-lo vou apertar aqui esta garra e tiro deixa lá ver só para ver a posição correto portanto o chip está aqui está programado com o Space Invaders eu vou pôr aqui de lado para utilizá-lo daqui a bocadinho e agora está aqui o novo vamos ver se tem a pinagem correta cá está é muito importante eu não sei vou tentar ver se vos consigo mostrar ele tem aqui deste lado aqui acho que não dá para ver mas ele tem aqui não dá ele tem aqui do lado tem um pontinho que indica indica qual é o ponto zero portanto eu sei que a minha ponta de prova as minhas pontas vão ter que ser colocadas assim vou confirmar outra vez está correto vamos lá ver olha a pomba a primeira já está o que é que acontece agora eu tenho eu vou tirar daqui este é daqueles suportes quinados é um suporte quinado não é aqueles suportes baratos qual é a diferença peraí deixa eu ver se eu tenho aqui acho que tenho aqui os outros normais tenho pronto estes também são chineses não podia deixar de ser pá não temos que ver não temos que agradecer muita coisa ao que eles nos mandam para cá neste aspecto neste que tem a ver com a com eletrónica basicamente muita coisa temos que dar a mão ao palmatório mas cá está isto é um normal ok vocês conseguem ver que é assim tipo muito fraquinho os pinos são super fraquinhos estes são quinados quer dizer que são pinos muito mais fortes isto é que são bom para este tipo de coisas pronto eu vou tirar aqui o meu o meu tanning que não vale um paid que é a mesma expressão vou pôr para ali e agora vou fazer o que é isso mesmo é isso mesmo vou colocar aqui na parte aqui no meio portanto seguindo toda a configuração cá está eu sei que isto está correto portanto está tudo impecável e agora o que é que vamos fazer bem vamos fazer aqui uma coisa que é sei lá posso carregar o Space Invaders outra vez só mesmo porque quero isso não o que é que vocês dizem pronto vamos tornar a fazer aqui o processo vamos lá aqui eu podia colocar o blink mas o blink não me interessa para nada eu não vou estar aqui vou desligar isto não não quero que guarde pronto temos aqui novamente tudo carregado vamos carregar novamente o Arduino Uno ok cá está vamos eu vou retirar o condensador mais ou menos para desativar toda a comunicação que possa haver que eu tenho vou ligar o meu Uno aqui e a com já está vamos ver a com já apareceu ainda não vamos ver agora outra vez com 9 já está ali ok com 9 estão a ver não estão pronto agora o que é que está mais temos o Uno temos o o Programmer temos que ter este aqui o Arduino ISP Tiny Core depois vamos aqui buscar novamente o exemplo o exemplo Arduino ISP e carregamos ele já está ele já estava cá portanto não há problema nenhum agora o que é que fazemos está tudo então fazemos o upload vamos ver se corre bem está a fazer o uploading uploading aqui done já está pronto agora vamos fazer outra vez isto que é desligamos clicamos o mais e o menos 5 volts ground negativo do condensador de 10 microfarads vamos ligá-lo novamente eu gosto quando é assim mete-se o negativo no ground e o positivo onde diz reset portanto é o terceiro pino na parte da parte aqui do lado da ficha de alimentação ok pronto já está pronto o que é que eu faço agora eu venho aqui buscar alguns isto é o blink também bolas mas isto era o blink com outro não eu não quero saber isto deixa eu ver se está aqui o outro aham agora cá está o nosso space invaders está aqui então o que é que fazemos agora vamos aqui ao tools e vamos buscar qual não é esse não senhor ah vocês já estavam a dizer mal não é nada desse é este aqui o timing ok porque agora não precisamos daquele compasso de espera porque não estamos a utilizar estas boards de 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 comunicação portanto quando é com estas boards de comunicação temos que ir para o outro lado daqui é direto pronto agora aqui vamos ao tools cá está vamos ver se está tudo bem a porta não está a porta ah esqueci-me de ligar a porta sorry esqueci-me de ligar o Arduino não há problema nenhum vamos ver aqui está o 85 o o está para 16 portanto eu vou pôr aqui 16TL a ver se isto funciona este turno está aqui porque este Arduino este timing também dá para trabalhar com clocks externos ok dá também para nós colocarmos um um cristal e trabalhar com uma certa frequência cá fora acho que assim está bem acho que está tudo então o que é que eu vou fazer aqui agora vou pegar e vou fazer burn bootloader está tudo será que eu me enganei em alguma coisa liguei tudo não liguei acho que está tudo está aqui está aqui não aqui qualquer coisa não está bem ok qualquer coisa aqui que não está bem o que é que eu me esqueci de fazer tenho o condensador tenho mais ali o menos ali o ground o ground também está ali o reset está correto aqui está correto deixa eu ver se eu liguei isto bem acho que está tudo ligado não está aqui também estava bem quero mais ali para cima será que eu carreguei mal o que é aqui este eu coloco a outro aqui também está 85 será interno será isto não parece ah CSNH vamos ver coisa como está compilou ok como 9 está com acesso negado o que é que está a acontecer aqui acho que está tudo não está tal 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 isto devia de funcionar a primeira mas claro nunca funciona aqui está o ground está aqui vou só fazer aqui uma coisa que é o seguinte vou checar aqui no instante ver se por acaso o meu aborto está está completamente bem ligado para isto é simples nós vimos aqui portanto eu sei que este é o mais tem que estar aqui está correto agora o menos do outro lado oposto está o primeiro que é o reset eu já sei isto de cor menino o único que é hoje hospital e aí a ols p e quem está tudo é o que é do que é que me é que toda aqui na parte do eu sabe que me enganei aqui na parte do porta 9 está correto eu ia jurar que tinha aqui o 16 vou tornar a clicar eu não sei porque é que ele não está a fazer isto ele vai estar a programar no bootloader estranho já sei o que é que se passa pessoal em princípio tinha o condensador em curto ok pois mas aqui a parte de deixa lá ver se eu tinha aqui isto em curto circuito eu não sei se tinha se não se era isto eu não sei se este condensador faz bem contacto ali e também vou ser sincero deixa lá ver agora eu devia estar a programar isto sem qualquer tipo de problema o que que eu errei aqui olha então já foi já fez o burn afinal fez bolas para isto tinha que ter esperado mais um bocadinho esqueci-me desse pequeno problema esse pequeno problema pessoal bem já está agora o que é que fazemos vamos fazer o upload disto a ver se isto dá ou não ok o que é que deu aqui pois isto deve ter a vir aqui qualquer coisa mal ah pois ok já percebi pronto ok vou desligar isto vou desligar isto vou desligar o blink não eu tenho que vir aqui peraí pessoal eu vou tornar a pôr aqui vou tornar a pôr aqui o ok aqui o mini ok Space Invaders Space Invaders cá está eu tinha isto tudo trocado devia ter puxado o Space Invaders assim desta maneira eu não quero nova versão ok vamos lá ver aqui está aqui está o Space Invaders está a parte do pois cá está a outra que eu não quero esta ah vamos aqui our 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 er head a com a 9 agora e ver o que é que está para aqui 85 está e normal a já fez o o dono do booting loader, ok, e agora vamos carregar o programa, vamos ver compiling, está a compilar não quero livrarias novas, o problema deste aqui é muitas vezes a livrarias, está a fazer o uploading, ah, vocês conseguem ver ele a piscar, não sei se conseguem, mas ele está aqui, pronto, já está, já carregou o, peço imensa desculpa este pequeno contratempo, o que aconteceu foi que eu me esqueci eu devia ter fechado o Arduino IDE e ter carregado novamente o Space Invaders, portanto se tudo correu corretamente, ok, se tudo correu como deve ser, nós agora vamos fazer o seguinte, eu vou desligar aqui o meu Arduino, ok, vou tirar daqui eu vou colocar aqui deste lado agora deixa eu ver se está correto tudo está acho que é assim, está aqui o mais, está aqui então, acho que está tudo está tudo, vamos ver aqui o nosso esquema onde é que ele está ok, portanto vamos aqui, este é o esquema que eu estou que eu estou a seguir, portanto, no pino 1, no reset não está cá nada que é o que acontece exatamente aqui não temos nada aqui no reset pronto, o que é que eu vou fazer agora? vou experimentar a ver se está a funcionar se eu der com o botão de andar para baixo está, ok, bem, se tudo correu bem eu agora quando clicar no meu aqui, neste botão, vai para ser Space Invaders cá está, acho que está tudo está tudo a primeira fase até que não é fácil não é difícil, agora a segunda eu não gosto muito desta luazinha aqui provavelmente eu vá limpar aqui isto pronto, já morri já chega pronto, pessoal vou ligar aqui o som é desta maneira que as coisas estão como vocês viram tudo isto aqui construído fiz uma série de testes portanto, vocês já sabem quando quiserem programar infelizmente eu não vou poder esta placa há outra coisa eu não consigo fazer esta placa funcionar já tentei milir uma coisa eu não sei se é por causa do chip estar danificado mas eu se puser se eu puser o timing aqui ele não me reconhece também portanto, não faço ideia o que é que acontece o que é que está a acontecer eu fiz o que? eu reforcei aqui a parte da alimentação com uma alimentação de 5 volts porque eu pensei bem, será que isto não está a aguentar os 5 volts? eu vou então pegar e vou fornecer os 5 volts exteriormente comecei por colocar nos 5 volts que vão diretamente ao pino 8 do chip não resultou depois coloquei o VIN que vai passar por este regulador que está aqui também não resultou o que se passa também vocês têm que ter atenção como eu vos tinha dito ter atenção aos cabos que vocês usam como veem este cabo é um cabo curto USB micro e é o cabo que está a funcionar portanto, eu agora vou marcá-lo vou meter uma fita para saber que é ele para as próximas programações infelizmente não tenho aqui o computador tenho também este aqui USB que acho que é tipo C acho que é isto não sei portanto, USB pronto, cá está como eu não tinha como eu não tinha um cabo uma extensão como deve ser esta é uma extensão antiga macho-macho que é espetacular vocês sabem que as coisas antigas funcionam bem este tipo de coisas tenho aqui este digamos este fêmea-fêmea deu para para trabalhar à vontade portanto, eu fiz vários testes onde ela não trabalha onde este aqui este tipo de interface tenham atenção também com eles este requerem é uma como uma como logo ali à maneira não gostam muito de extensões e são muito sensíveis mas funcionam portanto, este tipo de este tipo de board este ou este ou este aqui sim que vocês veem este tipo de board que vocês veem aqui são utilizadas para quê? para vocês poderem usar isto programando-as conforme querem imaginem que vocês querem usar isto num projeto qualquer depois mudar reprogramar ou assim vocês podem colocar isto deixar principalmente estes dois modelos deixar a USB mesmo ali à mão de semear e mudar o programa quando vocês querem portanto, é muito mais fácil este aqui pois opa, não sei talvez numa montagem que vocês querem fazer querem ligar diretamente num USB é outra maneira de trabalhar lá está mas o que interessa aqui mesmo é o integrado que está aqui temos depois as portas temos aqui o blá blá toda a indicação dos ins e outs aqui das boards cá está aqui este tem os pinos todos um, dois, três, quatro cinco, seis, sete, oito nove portanto, o nono pino é o quê? três, cinco ah, cinco volts é o cinco volts ok podem colocar cinco volts aqui externos provavelmente caso vocês queiram trabalhar por exemplo com uma bateria com uma peça destas aqui que eu vou vos mostrar que eu acho que tenho aqui à mão de semear que eu já estive a marcar as minhas caixinhas ok pessoal alimentação e mesmo assim às vezes não encontro ah, cá está isto são vários módulos vocês, muitos de vocês conhecem deixa eu ver se eu me lembro é o quê? é SP 82 não como é que é? não me lembro bolas isto é de não utilizar isto há muito tempo acho que tenho aqui escrito deixa eu ver se eu tenho aqui escrito é o ah hehehe TP4056 o TP4056 é um interface impecável para usarmos com as nossas baterias de lítio pilhas de lítio e vocês podem usar isto são vários dois aqui estão cinco portanto quando é só um deve estar para aqui um só é só assim portanto e o que é que acontece ele trabalha de que maneira entra aqui o carregamento a alimentação e aqui deste lado também pode ser ligado aqui nestes dois pininhos o mais e o menos só se estiverem uma alimentação de 5 volts e aqui o que temos intergalado isto faz o intercalo tem MOSFET tem um sistema de overcharging overdischarging protection contra curto circuito tem overcharging com corrente overcharging com voltagem ok porque a corrente e a voltagem tem que ser muito constantes e temos aqui o mais e o menos da bateria temos o menos e o mais neste caso seria ligado aqui ao mais ou 5 volts e ao menos e ao negativo ou ground da nossa plaquinha pois com uma bateria deste género assim outra qualquer podemos estar a alimentar e quando a bateria estiver descarregada podemos carregar através desta desta borde porque esta borde o que faz é vai vai proteger a nossa célula não vai deixar carregado mais não vai deixar descarregado mais só houver algum curto protege blá 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 serve para carregar proteger essas coisas todas ok pronto ela depois também é configurável tem aqui uma resistência que eu acho que é acho que é uma destas aqui acho que é esta aqui ou esta aqui acho que é uma ER3 acho que é ER3 que se nós mudarmos os valores vai desde se for k ohm se for 10.000 ohm 10 capas deixa passar uma corrente de 730 portanto nós podemos perfeitamente limitar a corrente que passa com que carrega a nossa bateria porquê porque há células há células que eu vou buscar aqui uma peraí um bocadinho por acaso trouxe hoje por acaso trouxe hoje isto comigo e queria-vos já agora mostro-vos porque há células assim maiorzinhas e há células assim pequeninas nós não vamos colocar numa célula dessas 1A de carregamento não vai a célula embora para o galheiro portanto aqui provavelmente temos que ver qual é a amparagem da nossa célula será em 1.000 amperes provavelmente e temos que andar com valores de carregamento assim dentro destes valores aqui mais baixos para não danificar a nossa célula ok a nossa pilha a nossa etc eu acho que é tudo não tenho assim mais estava aqui a ver se tinha mais alguma coisa para vos mostrar a não ser aqui os M5 stack não sei se conhecem isto mas isto será para outros vídeos a Mouser fez-me o favor de me enviar o M5 stack e o M5 stack tenho estado a trabalhar com eles a aprender porque sou-vos sincero não percebia um culo disto tive que estar a aprender são baseados no SP32 portanto quem está dentro desse tipo de quem está a par desse tipo de processadores que agora são muito usados SP32 e o SP80 8066 deve ser para aqui qualquer coisa assim que são é o 8266 que são estes módulos assim ok estes módulos aqui são os 32 que tem Bluetooth tem Hi-Fi tem uma certa coisa depois tem os 8266 são mais é eu Rodriguei isso mesmo obrigado depois há aqueles pequeniníssimos assim super hiper mega pequenos que tem basicamente o chip porque isto é este chip sei lá ver se este tem aqui a dizer em baixo há aqui um que tem eu queria vos mostrar acho que este aqui pronto cá está este tipo de montagem chama-se aqui chama-se NodeMCU ok esta é da Amica é um fabricante e basicamente o que é que este tem eu tenho aqui várias blá blá do que está aqui incluído e o que é que tem isto aqui basicamente é um interface de comunicação USB um conversor de USB para I2C suponho eu e qual é o outro protocolo que eu não me lembro do protocolo pronto mas não interessa é o USB para o protocolo que agora não me lembro o nome e então tem também o regulador para que para que a nossa bordo tenha tanto 5V quanto 3.3V vocês sabem que muitas dos nossos componentes hoje em dia trabalham com 3.3V e pronto tem toda esta pinagem vai em vez de nós estarmos a soldar aqui nestes pinos tão pequeninos temos depois esta pinagem a maior que depois tem os boards os fields as boards que é onde nós colocamos isto e podemos ligar os nossos periféricos blá 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 portanto estes chips pois este aqui que eu tenho aqui pronto é mesmo só o chip como vocês veem e isto às vezes dá uma trabalheira mas se eu quiser fazer uma montagem mais pequena mais em pequeno posso tenho aqui estas assim que eu com a carteira tenho que experimentar com vocês eu vou começar a experimentar tudo com vocês em live e a gente cá está uma bordo aqui à maneira este tem qual acho que é o 8266 esta porra tão pequenina e tem uma memória aqui um pique provavelmente é uma memória que está aqui eu vou ter que olhar aqui é um 8266 isso mesmo e provavelmente o que está ao lado é uma memória de ajuda para programação quando é programado tem o sistema de hi-fi cá está a anteninha e mais e cá está isto é um módulo logo encaixado com um relé qualquer dia também tenho aí umas coisas que o on-off português do nosso amigo vocês devem nos conhecer o Bruno Horta conhecem do Movimento Maker Portugal pois também recebi uma placa que eu adquiri a ele e mas foi comprada pessoal porque ele é uma pessoa é um ele precisa de dinheiro também para a família foi oferecida foi comprada teve o prazer de comprar tive também pronto o nosso amigo da da Mouser fez o favor de me oferecer aquelas duas placas que eu vou trazer depois nos vídeos aqui para vocês para sabermos trabalhar com isso acho que é tudo acho que vou deixar eu vou jogar um bocadinho de Space Invaders eu tenho dois jogos agora montados tenho Space Invaders e tenho aqui o Pong que eu já tinha montado já vos tinha mostrado ainda está aqui na breadboard este aqui também vai ser trabalhado e vou fazer duas coisas espetaculares dois joguinhos porque é os jogos que eu mais gosto de jogar eu jogo pouco eu gosto muito disto eu acho que não tenho mais nada a falar com vocês estava aqui a olhar à volta acho que falei tudo ah outra coisa só muito rapidamente vi um dos vídeos e há quem use há quem ache que em vez de estarmos a programar o Steining aqui nos pinos os 10 11, 12 e 13 vai até o 13 isso mesmo podemos usar aqui esta pinagem que é uma pinagem já preparada para este tipo de comunicação a pinagem está aqui estive a ver o vídeo estive a tirar aliás eu tirei a parte da pinagem que é importante no AT-MINI 85 que é o Reset o Reset tem que estar low portanto este traço aqui por cima quer dizer que é um nível baixo vamos imaginar que o nível alto são 5 volts e o nível baixo são 0 volts para ele programar provavelmente está low está a 0 tem o Ground depois tem o Mose e o Miso que são In-Out e tem aqui a parte do sistema de clock suponho eu é isso e o VCC portanto esta é a pinagem portanto que é necessário para programar o Steining 85 os outros Steining acho que é igual mas eu não tenho experiência nenhuma para já fico por aqui estou bem e aqui cá está esta pinagem que está aqui nesta board que está aqui no Uno que é esta pinagem tem aqui ela tem esta exposição e basicamente é a pinagem que nós precisamos ok tem o Ground tem o Mose tem o VCC tem o Miso tem o Clock mas atenção não se liga o Reset aqui no Reset o Reset é ligado no Pernob 10 ok para o Bootloader é o Pernob 10 não se esqueçam disso está bem acho que está tudo pessoal não vos chateio mais tudo isto que vos passei agora foi muitas horas acreditem 5 da manhã ontem quando me deitei portanto não foi brinquedo dormi um bocadinho mal e hoje vou me deitar mais cedo que amanhã é um dia de trabalho a toda a força felizmente o que é que acontece aprendi um bocado com isto e é quis passar a minha experiência para vocês não é muita neste campo a parte de programação é algo que deixa um bocadinho a desejar não sou muito experto em programação mas também não quero ir muito por aí não tenho tempo para isto a ideia aqui é ir buscar vou trazer alguns algumas ideias alguns youtubers e malta da eletrónica e tal programadores e tal que makers que estão aí a fazer alguns projetos e basicamente como eu tenho aqui uma série de material vou começar a construir alguns e vou passar aqui com vocês portanto vocês tiverem a intenção de seguir estejam à vontade gostei muito de vos ter aí de vocês participarem e é sempre impecável estar com vocês eu vou-me embora que já me estou a sentir super cansado e espero voltar a dizer nele a todos vocês estava a ver aqui alguns nomes o que é que eu tenho aqui o Filipe o Ruben o Rodrigo não tem mais ninguém aqui pensei que estava aqui o pessoal de ontem mas não tem mal paciência então Filipe o Ruben o Rodrigo abraço do Rodrigo abraço Rodrigo obrigado por tudo aí também ok o Ruben também não sei se está se não e há pessoas estão várias pessoas aí mas não estão identificadas também não há problema já sabem eu não peço isto de seguirem o canal pois sigam se quiserem então são vocês que sabem eu vou continuar a fazer isto e faço por gosto e é assim que eu passo o meu tempo todos vocês uma ótima semana já sabem protejam-se por favor tenham cuidado ok cuidado de luvas máscara ou viseira levar uma viseira uma máscara e terem cuidado com isso está bem olá Filipe boa noite também boa noite Nuno obrigadão o Nuno estava cá estava cá estava a dizer que não estava mas estava se tivesse dito boa noite foi-se o primeiro não foi o Ruben o Ruben é que foi o primeiro a aparecer o Ruben depois foi o Nuno é que apareceu está bem pessoal tchau aí boa semana divirtam-se está bem tchau 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 tchau